E aí galera! Beleza! Fê! E bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com Minecraft! Sim galera, e bom, a gente tá aqui com Arena Brown, Arena Bão, e bom, vamos lá derrotar geral! Porque vocês sabem, eu na Arena Brown, eu sou profissional, eu tô aqui com o Seasmic Wave, com o Shadow Step, com o Healing Totem e com o Berserker, e vamos já usar aqui um Seasmic Wave, porque ele é muito bom, porque dá pra usar em distância, e na verdade não era pra mim ter usado, não era pra mim estar com o Healing Totem, é porque o Healing Totem é muito bom em multiplayer, ai meu Deus, Shadow Step, Shadow Step, Shadow Step, vamos, 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 esse homem aqui não vai não, esse homem aqui não vai não, vamos lá, vamos lá, isso fica parado aí, fica parado, boa, 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 Shadow Step, Shadow Step, Shadow Step, Shadow Step, Nossa, o bagulho aqui é louco, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, ai meu Deus, ai meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer, será? Será? Ai meu Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 80, boa, eu acertei, errei, não sei, não sei, não vi, ai meu Deus, ai meu Deus, usa, usa o Totem, usa o Totem, vai, 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 o cara não pode, não pode bater não, boa, 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 Berserker, Berserker, ai, o cara tá aqui, caraca, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir, vai, vamos, derrota, 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 aqui ó, joga, hum, morremos, galera, vamos pra próxima partida, porque o bagulho, peraí, vamos ver o nosso parceiro, né, antes de ir, vamos lá, parceiro, parceiro, pega, pega o Double Damage, pega o Double Damage, ai meu Deus, você consegue, você consegue, pega, pega, vai, 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 boa, boa, parceiro, boa, 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 Believe, vai, vai, você consegue, Believe, você consegue, nossa, a gente vai ganhar, Believe, nossa, Believe, fodeu, fedeu, vai, Believe, vai, aguenta, aguenta, Believe, aguenta, nossa, ele não tem Totem, não sei porque ele fez isso, vai, Believe, falta pouco, falta pouco, só 21, só 21, Believe, vamos, 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 boa, Believe, obrigado, cara, é nóis, vamos pra próxima partida agora, galera, deixa eu só selecionar aqui, é, vamos, 2, 2, e deixa eu já mudar aqui minhas skills, né, cadê, ai, caraca, cadê onde que eu mudo as skills, esqueci, aqui, shop, é, suporte, e eu tenho que usar o, 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 life lead, pronto, life lead ativado, e galera, vamos usar um pouco aqui no spawn, ó, a gente joga um esporquim, esporquim, ai, meu Deus, buguei, galera, o meu sonho é usar uma armadura de ferro, meu sonho é usar uma armadura de ferro, Porque armadura de ferro você pega no ranking 1300 pra cima Imagina se, tipo Imagina esses caras com armadura de ouro Olha isso, cara, ele deve ser muito zica da balada Ele deve ser muito zica Mas beleza, galera Vou esperar aqui a partida começar E eu já volto Bom, galera, achou a partida Então vamos aqui, cadê meu parceiro? Meu parceiro... Ih, Believe de novo Ai, Believe é nóis, dá um... Hey! É meu caritinha, de novo Por que que não mandou minha mensagem? Ah, Believe, meu amorzinho Vamos lá, vai começar a partida Então 3, 2, 1 e vai Bora, 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 bora Ixi, os caras é de ferro, hein, Believe? A gente tá ferrado, hein? Os caras... Nossa senhora do céu Nossa senhora Nossa senhora Só joga isso daqui, ó Só joga isso neles Aqui, ó, já o do Shadow Step Meu Deus, ó Voltamos a ser pró aqui Voltamos a ser pró Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, ó Tududududududududududududu Ou seja, sempre que eu não bater no cara Ele vai ficar meio slow Ah, seu safado Seu Seu safado Vai, vem, vem, agora você Agora você corre, né? Agora você corre, né? Vem cá, vem cá, preciso roubar sua vida, vem cá Vem cá, vem cá, vem, vem, vem Vem, 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 tô roubando sua vida, obrigado Obrigado, agora a gente já tinha um berserker Vamos lá, aqui Ai, meu Deus, ai, meu Deus Buguei tudo, buguei, buguei Buguei, buguei, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente tá batendo no cara, a gente vai Ah, galera, a gente vai ganhar Eu preciso pegar esse double damage Aí, eu peguei o double damage Beleza, 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 beleza Boa, 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 boa Boa, boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Os uns seis mic, vai, 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 pera, pera Aí, vamos Caraca, ele vai Ele vai ficar lá dentro, peraí Vamos lá, boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Nossa, essa a gente vai ganhar, hein Believe Essa a gente ganha, Believe Essa a gente ganha Eu tô aqui, ó, Believe Tô aqui, tô aqui Tô aqui, esse cara não vai te bater, não Esse cara não vai te bater, não Ele é fraco Ele é fraco Eu tô aqui, a gente vai matar ele Olha lá, falta pouco, falta pouco Falta pouco, falta pouco, falta pouco A gente já ganhou Já ganhamos, já ganhamos Já ganhamos Já ganhamos, já ganhamos Olha isso, galera Olha isso, é humilhação Ganhamos Ganhamos, galera Vocês vi Vocês vi Pra vocês verem O que é uma pessoa pró A gente vai conseguir Armadura de 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 prata Eu vou falar de prata Porque é mais da hora Você falar armadura de prata A gente vai conseguir Hoje Hoje Nesse vídeo Então, galera Eu entrei aqui no No Gway Então, quando eu achar Eu volto Bom, galera A gente voltou aqui A gente não tá com Believe Mas a gente tá com Blah Você vê, né O pessoal adora A gente é Believe É Blah É tudo 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 Povo Louco Meu Deus Que que eu tô parado Vai, vai, vai Sismic Wave Sismic Wave Ai, meu Deus Esse bagulho é muito chato Vai, 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 ó A gente já tá aqui na porrada mesmo A gente vai na porrada mesmo O Zusha é do Step A gente aparece atrás do cara Vou falar rápido Porque tem que falar rápido Porque é da mais da hora A gente tá aqui atrás do cara, mano, ó O cara nem percebe por onde tá levando dano E, ó O cara já tá com 900 de vida A gente já tá com 1600 A gente tá bom A gente tá bem A gente tá bem Boa, 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 boa Boa O parceirinho dele vai perder já E ele pegou o Healing Ele pegou o Healing Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bate nele, bate nele A gente usou agora a skill de vida E vamos lá, galera Vamos lá A gente vai ganhar essa daqui de novo A gente vai ganhar essa daqui de novo Essa daqui a gente ganha Essa daqui a gente ganha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Shadow Step Shadow Step no cara E vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih Ih O povo O povo dele está sem vida O povo dele está sem vida Que coisa feia Que coisa é essa O povo sem vida Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Matamos 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 antes dele realar a vida Ih, o cara tá aqui Não Ih, o cara tá aqui Cadê, cadê Vai, 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 vai Destrói, destrói, destrói Boa, boa, boa A gente tá destruindo aqui o cara E vamos lá Os Aseismic Wave Beleza Nossa, a gente ganhou outra Rapidão De boa De buenas Ih Aqui é meu Ih, foi o nosso parceiro Ajuda, ajuda Ajuda pelo menos Vamos lá A gente ganhou aqui, ó Ganhamos E ganhamos, galera Agora a gente já tá no ranking 1309 Vamos ver se a gente já tá Carmadura de ferro Estamos Carmadura de ferro, galera Sim Então É isso Vamos pra próxima partida E última E vamos já clicar aqui na plaquinha Galera A gente já tá no ranking A gente já tá no ranking 1309 É muito bom E meu Olha os tops Os tops, olha Eles são 2800 Olha isso, galera 2800 O cara nem deve ser fraco não Ih, já achou a partida Beleza A gente já vai com a partida aqui A gente já tá com o ranking De prata Vamos ver nosso amigo The Evil Count A vaca do mal Oi, vaquinha Tudo certo E vamos ver os outros caras Eles tem que aparecer lá na beira Pra mim conseguir dar uma olhada neles Beleza Eles não Eles tão com vergonha, né Não querem aparecer pras câmeras E galera Também o Também tem o Arena Brown 2-2 E o 4 contra 4 E vai começar agora E vamos lá Começou Vamos lá, galera É só um Ah não, são dois São dois O nosso parceirinho vai por baixo A gente tá aqui por cima Ixi Começou Ixi Começou aqui a treta Começou Já o do Shadow Step Vamos lá Vamos lá Vamos lá Shadow Step Seismic Wave Não sei qual é o nome dessa daqui É Seismic Wave Esse cara é Seismic Toss Seismic Toss Era outra Que é o É o Meteorão Nossa, mas olha isso Galera A gente já tá também Destruindo já Seismic Wave De novo Ó Eles tão com 900 e 800 A gente já tá com Muito mais E ó É que o ruim É que eles tão ficando Muito junto Olha isso Eles já tão com Com 6300 de vida Eu pego isso daqui Ih não Foi o cara Foi o cara Foi o cara Não vale Não vale Mas ó Aqui já pega eles Também E vamos lá Vamos lá Vamos bater nesse Star Sebound Parecia Starbound Ih, mas já Já matamos um Nossa, mas já Mas já Olha isso Olha isso Tá aparecendo Mensagem Hacker Aqui Porque quando você bate muito Aparece umas mensagenzinhas E tá aparecendo Ih Ih Só tá eu e ele Só tá eu e ele Ih cara É só nós agora É só nós É só nós agora Vamos lá Ó Ativei meu Berserker E vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, o cara vai subir O cara vai subir Vamos lá Eu subo com você Eu subo com você Cara, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só tá eu e ele Só tá eu e ele Vem porque o cara Não vem aqui Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem Tá correndo, né Para de correr Para de correr Vem, 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 vem 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 aqui Vem Tô falando Esse cara Esse cara só corre Para de correr, mano Para de correr, tio Para de correr, mano Olha isso Bugou até Até bugou Até bugou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente não pode perder Meu Deus Esse cara é muito apelão Olha isso O cara só corre Ai, podia ter um Ai, mentira Que não pegou Ai, galera A gente tá com Meu, eu não sei porque ele tá correndo Ele pode vencer Ih, agora Agora já não pode Agora já não pode Agora já Já perdeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso, galera Olha isso Vamos lá Ganhamos, galera Beleza Nossa, já tinha um healing aqui do lado Ele ia pegar Nossa, eu já tava vendo Ele ia pegar o healing Ele já ia me matar Então é isso, galera Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Então, caso você gostar do vídeo Clique no gostei Favorite o vídeo Para ajudar a divulgação no canal Se inscreva no canal Para receber todas as atualizações Visite os nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo, galera Fuuuui